Teve alta ontem Maria Rita Arantes Barbosa, de 27 anos. Ela estava internada desde o dia 3 de dezembro no Hospital Regional, em Varginha. A informação foi confirmada pela assessoria da Prefeitura. Maria Rita foi baleada pelo ex-companheiro, que, inconformado com o fim do relacionamento, atirou nela e no filho do casal, no bairro Pinheiros, em Varginha, com o filho de apenas 4 anos. Depois de atirar nos dois, o suspeito, Nathanael Carvalho Camarini, de 40 anos, tentou se matar. O primeiro a voltar para casa, graças a Deus, foi o garotinho. O garotinho foi o primeiro a voltar para casa. Ele estava internado no Hospital Alzira Velano, em Alfenas, e teve alta na última sexta-feira. A assessoria da Prefeitura informou ainda que Nathanael continua na UTI do Hospital Regional. Ele está consciente e o estado dele é estável. Olha, o Nathanael, que premeditou tudo isso, chegou em casa, atirou na mulher e deu dois tiros na cabeça do próprio filho de 4 anos. Então é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você vê todas essas imagens, no momento que a polícia chega na casa também, fecha a rua. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O garotinho já está em casa, a mãe também recebeu alta, independente se um ou outro, um dos dois, vai ter algum tipo de sequela ou não. Eu torço para que o Nathanael saia do hospital para ir para a cadeia, para ele morrer na cadeia pisoteado pelos presos, esse vagabundo. Aqui eu falo mesmo porque comigo é no fubá. Tem muita gente torcendo, falando assim, ah, tomara que ele morre. Não, tomara que ele se recupere para ele ver que Deus permitiu que o filhinho dele de 4 anos não morresse e a ex-mulher também não. Para ele ir para a cadeia. É isso que ele precisa. E por gentileza, assim que ele melhorar, independente de qual presídio ele for, vocês que estão me assistindo aí no presídio, receba ele com todo carinho possível, viu? Por gentileza. O cara tem que ser muito vagabundo fazer esse tipo de coisa. Principalmente com a criança de 4 anos. Fizesse com a vida dele, que não vale nada.